O meu papai é skatista, e é claro que eu soube ir no skate pela primeira vez quando era bebê. Que bonitinho! O meu papai é skatista, e é claro que a gente sempre assiste vídeos de skate antigo junto. O meu papai é skatista, e é claro que ele compra os boots mais da hora pra andar de skate. E hoje daqui ó, que está ali pra andar depois. O meu papai é skatista, e é claro que ele sempre me ajuda a aprender minha nombra nova. Vai agora, hein? Quase! Foi muito bom esse! O meu papai é skatista, e é claro que ele quer que eu seja melhor do que ele no skate.